Vamos de mais um vídeo, saiba agora mesmo 4 coisas que podem matar suas rosas do deserto no inverno é isso mesmo, no período de chuva, espero que vocês gostem do vídeo, vejam o vídeo até o final que vocês vão gostar, para vocês não perder suas rosas do deserto no período de chuva, inverno, período frio então vamos para o vídeo primeira coisa que pode matar suas rosas do deserto durante o inverno, durante o período de chuva vale lembrar que rosas do deserto nem tudo são flores vocês que cultivam rosas do deserto não ficam achando que vão ter rosas do deserto com flor o tempo todo porque tem alguns cuidados básicos, se vocês não seguirem, vocês podem perder suas plantas principalmente quem está iniciando, o primeiro que é fazer enxerto gente, isso mesmo, fazer enxerto no período frio, período de chuva, inverno, o que acontece se fazer enxerto? acontece isso aqui gente, essa planta recentemente eu fiz enxerto, vocês vão verificar que a cola ainda tem a marca aqui, mostrando ó, foi recentemente esse enxerto foi feito, tá vendo aí, o que aconteceu? a parte do enxerto já tinha até pego, já estava pego aqui gente, ó, tá saindo até um broto pequenininho tá aqui, aqui vocês estão vendo, ó, o enxerto ele tá duro, o enxerto não apodreceu, aqui ó mas a planta, o que foi que aconteceu? a planta apodreceu gente, aqui ó olha o que aconteceu com a planta isso aqui é porque o tempo tá frio, não tá ajudando então, ó, não adianta vocês fazer enxerto nesse período, principalmente quando tá chovendo e além de chovendo fazendo bastante frio, jamais faça isso, faça enxerto em suas plantas no período frio espere a temperatura esquentar um pouco pra vocês fazer enxerto é o primeiro exemplo que tá aqui, ó o que pode acontecer com a planta de vocês se fazer enxerto, né? a planta completamente podre, ó e a parte do enxerto ainda tá viva, tá normal tá aqui, ó eu vou ver se eu retiro e eu salvo esse enxerto aqui, gente essa é a primeira coisa vamos pra segunda coisa que pode matar suas rosas do deserto a segunda coisa, gente, é simples é o que? nada mais, nada menos de que vocês fazerem poda jamais, né? pode rosa do deserto no período da chuva porque o que vai acontecer pode acontecer isso aqui a parte que eu podrei que eu podrei já ia estar enganchando a parte que eu podrei, gente apodreceu como vocês estão vendo aqui, ó aqui foi o lugar que eu podrei, ó tá vendo? tá podre a parte desse galho do outro lado aqui não tá podre tá aqui, ó e se foca pra vocês verem melhor tá vendo aqui que tá normal, ó tá vendo aqui? só apodreceu essa parte que eu cortei isso vai deixar a planta muito fraca porque quando chega o período frio a planta, ela entra no estado de dormência é uma proteção que ela mesma já é natural da planta que ela faz, gente ela fica paralisada aí vai você faz uma poda na sua planta vai retirar ela da dormência no período frio e o que vai acontecer vai causar um apodrecimento pode ver que a planta tá toda saudável aqui, ó e chovendo bastante tem até cheio de mato aqui tá até cavando a areia aqui o substrato olha só isso aqui é as gotas de água como se fosse uma goteira que tava em um local e acabou fazendo isso aqui, gente mas a planta tá toda saudável os galhos aqui normal brotinho, ó tá sem folha pelo período da chuva, né mas a parte que eu fiz a poda é o que aconteceu olha só apodreceu vou ter que cortar aqui pra tentar salvar essa planta agora vamos pra número 3 a número 3, gente é a coisa mais simples que tem, né eu não vou mostrar aqui uma planta porque eu não tenho um exemplo só vou falar pra vocês jamais faça levantamento de cáldex pra tá retirando todo o substrato pra deixar as raízes de alimentação à mostra se você quiser fazer um levantamento de cáldex tiver precisando fazer esse levantamento de cáldex durante o inverno eu tenho até um vídeo que eu ensino, né como levantar o cáldex de suas raízes durante o período frio esse nome que vai passar aqui, ó esse card aí leva vocês pra quem não viu o vídeo o vídeo que eu ensino como fazer mas jamais vocês retirem todo o substrato pra tá fazendo levantamento de cáldex seja lá o que for no período frio porque vai pegar apodrecimento nas raízes de alimentação e vocês vão acabar perdendo a planta de vocês essa aqui ainda faz parte do enxerto na parte do enxerto, né pode ver que eu fiz enxerto nessa planta aqui, ó veja o que aconteceu olha só esse galho aqui pegou normal enxerto com cola se desenvolveu normal aqui, ó pode ver que tá normal e a outra parte aqui apodreceu tá vendo aí, ó tem que mostrar o que acontece com as nossas plantas que eu já falei nem tudo são flores, né pra vocês não achar que rosa do deserto pode tá colocando flor o tempo todo e você está mexendo nela em tempo que não é pra tá mexendo pra não acontecer isso aqui, ó enxerto aqui o que aconteceu apodreceu a mesma coisa olha só, gente aqui, ó tá vendo o frio ele não ajuda o enxerto olha esse outro aqui, gente mesma coisa a marca da cola aqui ainda, ó não pegou porque aqui na minha região o frio é grande fazendo muito frio e pra rosa do deserto ter um bom resultado nos enxertos a temperatura o tempo quente vai ajudar bastante então é a principal coisa que vai ajudar é o tempo quente agora vamos pra número 4 a número 4 é um mau substrato isso mesmo vocês plantar suas rosas deserto em um substrato que acumule muita água né que fique úmido principalmente se suas plantas ficarem diretamente no sol essa planta gente eu comprei recentemente não tem muito tempo que eu comprei né vocês podem ver que é um substrato que eu não utilizo aqui na minha zona do deserto até com o mato aqui pra mim tá retirando porque essa planta ela está em um substrato feito com fibra de coco o que acontece a fibra de coco durante o período de chuva período frio ela fica úmido acumula muita água a fibra de coco é ruim pode utilizar em rodo deserto pode porém tenha alguns cuidados pra vocês obter um bom resultado um exemplo deixar sua planta no período chuvoso em um lugar que não molha né se vocês não tem uma estufa coloca em uma cobertura coloca em um local que não molha porque se vocês deixar diretamente na chuva o que vai acontecer a mesma coisa que acontecer com essa planta uma planta que já estava em uma fase já se tornando adulta tem aproximadamente um ano e meio dois anos né aproximadamente mas olha o substrato que essa planta está fibra de coco isso daqui tá vendo como fica vira uma verdadeira papa vira um mingau na chuva e o que vai acontecer vai pegar apodrecimento nas raízes de alimentação né porque ele vai segurar muita água vai ficar muito tempo úmido e vai acontecer o que ó a planta apodreceu ficou toda podra perdi a planta olha só que eu já falei roda deserto nem tudo são flores tá aqui gente ó tá vendo a planta podre porque essa planta apodreceu um mal substrato o substrato ideal é aquele substrato que não seja mingau como assim aquele substrato que quando você molha a água já vai embora logo não vira uma papa um exemplo só vou dar um exemplo tá gente não é pra vocês utilizar e deixar a planta de vocês diretamente na chuva né mas se vocês ver as rolas do deserto que é plantada na areia o que acontece quando você molha imediatamente o que acontece a água sai no fundo do vaso né então a possibilidade de acumular água de ficar água presa na areia é zero já na fibra de coco fica gente porque a fibra de coco mantém o substrato todo úmido né mantém as raízes de alimentação úmida e daí é um prato cheio pra pegar fungo pegar bactéria pegar tudo que não presta pode pegar com a sua planta e fazer isso aqui ó apodrecimento total vocês estão vendo aí a planta apodreceu não tem mais jeito aqui gente a planta tá toda podra ó eu pra finalizar um vídeo um bônus extra eu vou mostrar pra vocês uma coisa também né que faz parte não é que venha matar a rosa do deserto mas pode atrapalhar e talvez vocês que é iniciante não sabe dessa coisa um exemplo a vagem da rosa do deserto na chuva no inverno se vocês deixarem ela na chuva diretamente o que pode acontecer eu deixei uma só pra mostrar pra vocês outra coisa se vocês tem uma rosa do deserto que tá diretamente na chuva e vocês ficarem aplicando adubação pra forçar a planta a colocar flor o que pode acontecer vou mostrar agora pra vocês o que pode acontecer né tanto a planta colocando flor como a vagem diretamente na chuva veja só gente essa vagem essa planta é uma planta grande eu deixei ela na chuva e ela tá com vagem eu polinizei olha o que acontece quando a a vagem fica diretamente tomando chuva né pega fungo pega apodrecimento essa vagem aqui esse lado eu vou perder vou retirar essa planta da chuva e colocar em um local que não molhe porque esse lado aqui vocês vão verificar que tá 100% já esse aqui já tá podre pegou fungo o que foi esse fungo o que causou na verdade esse fungo aqui ó isso daqui foi a umidade chuva só tá querendo brilhar brilhar um pouquinho aqui agora mas vocês vê aqui ó tá podre tá então a chuva atrapalha muita muita coisa nas rosas do deserto né que nem todo mundo sabe rosa do deserto é de um clima quente então ela gosta de alta temperatura de sol chuva né frio elas não gostam aí vai acontecer o que ó pegar fungo aí tem gente ah Klaus o que fazer pra salvar a minha vagem de rosas do deserto que pegou um apodrecimento gente quando acontece isso aqui infelizmente não tem como vocês fazer mais nada o que eu tenho que fazer aqui ó é retirar esse lado aqui que tá podre que vocês estão vendo aqui ó pra não passar pra outra planta tô com as duas mãos aqui não sei se vai dar pra me tirar ó pronto tirou tá vendo aqui ó esse lado aqui eu vou descartar que não vai prestar mais ó pegou fungo né olha só e vou deixar só esse lado aqui que tá 100% então vou retirar essa planta da chuva pra mim tá colocando em um local que não mole tá aqui ó a outra coisa gente é na questão da adubação pra quem é tem o hábito de tá fazendo adubação direto pra planta tá colocando flor se vocês tem uma planta que fica diretamente na chuva primeiro que a adubação que vocês aplicar que vai acontecer a chuva vai retirar segundo se vocês continuar colocando a adubação né vai fazer com que a planta coloque flor vai tá aqui mas olha o que pode acontecer gente olha só pega apodrecimento nos botões né apodrece tudo e pode pegar um apodrecimento na planta tá aqui ó tá iniciando um apodrecimento moda umidade e esse apodrecimento pode descer no galho e ir pro cáldex da planta e vocês acabam perdendo então jamais adube suas rosas do deserto faça uma adubação as suas rosas do deserto pra ela produzir flor no período da chuva se sua planta tiver diretamente na chuva tá gente se sua planta tiver em uma cobertura tiver em estufa vocês podem adubar normal mas a planta diretamente na chuva eu tô falando as que ficam na chuva vocês não podem pra não acontecer isso porque se vocês não adubam e ela não coloca flor ela não vai pegar apodrecimento né então não tem como ela pegar apodrecimento olha só aqui a mesma coisa com essa outra planta aqui ela iniciou a afloração colocou vários botões aqui pegou fungo apodreceu e tá pegando um apodrecimento na planta eu tenho que retirar essa planta pra sombra pra um local que não molha na verdade né pra tá fazendo o que fazendo uma poda e passar a cola instantânea ah Klaus mas não pode podar é gente nesse caso aqui você é obrigado a fazer uma poda né não pode fazer uma poda nenhuma planta durante o inverno no período da chuva mas como aqui já pegou um apodrecimento vocês vão ser obrigados a podar essa planta pra tá salvando espero que esse vídeo tenha ajudado vocês essas quatro dicas fundamentais principalmente essa aqui no finalzinho que eu tô mostrando o que pode acontecer né enfim meu muito obrigado a cada um de vocês que ficou até agora no finalzinho do vídeo espero que vocês tenham gostado principalmente pra quem é iniciante que não tem ainda o manejo de como cuidar das nossas rosas do deserto aquele abraço fica todos com Deus quando ー Tchau.